Bom, vamos fazer agora uma questãozinha. Essa questãozinha, confesso pra vocês, já tem um tempo. Essa questão tem 10 anos, foi em 2006, nós estamos em 2016, né? Então ela já tem um tempo aí. Bom, galera, só que seguindo a filosofia da filosofia, de vez em quando ela pega questões antigas, e aconteceu, essa questão aí tem uma versão mais moderna, caiu na banca, foi na prova do TRT, quinta região, TRT Bahia, exatamente, você vai ver que na prova do TRT Bahia caiu uma versão mais simples dessa, inclusive, mais simples, tá legal? Então de vez em quando a banca FCC tem esse padrão de repetição, beleza? Então por causa disso, apesar de ser uma questão antiga, eu também não quis abandoná-la, tá? Vou deixar aí, vou fazer tal, tá? Uma versão assim e tal, bastante chatinha, e porque caiu na prova do Cefaz de São Paulo, na prova do fiscal de São Paulo, por isso o nível dessa questão é alto, beleza? Bom, vamos lá, galera, vamos lá, tá? O torneio de futebol passará a ser disputado normalmente por seis equipes. O troféu será de posse transitória, isto é, o capitão de... o capitão aí... O campeão de um ano fica com o troféu até a próxima edição do torneio, quando passa para o novo campeão. Uma equipe só ficará definitivamente com o troféu quando vencer quatro edições consecutivas do torneio ou sete edições no total, o que ia acontecer primeiro. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado aí com a interpretação de texto. Então tem duas maneiras do cara ficar com o troféu para ele, né? De uma equipe ficar definitivamente com o troféu é para ela, né? Quando ela vencer quatro edições consecutivas, ela vai vencer 2016, 2017, 2018, 2019. Venceu quatro anos seguidos, então o troféu fica definitivamente com aquela equipe. Beleza? Bom, e... ou... ou... Se vencer sete edições, que não são consecutivas, né? Vence uma, vence uma hoje, vence uma este ano, vence outra daqui a dois anos, até completar sete edições. Quando completar sete edições, tá pum! Aí ela também vai ficar definitivamente... Essa equipe vai ficar definitivamente com o troféu para ela. Beleza? Então, duas maneiras de ela ficar com o troféu para ela. Bom, beleza, e aí? Quando isso acontecer, um novo troféu será confeccionado e começa tudo de novo, né? Os números mínimo e máximo de edições que deverão ocorrer até que uma equipe fique com a posse definitiva do troféu valem respectivamente. Meus filhos, reparem que eles fizeram... A banca fez duas perguntas. Qual o tempo mínimo para uma equipe ficar com o troféu e qual o tempo máximo para uma equipe ficar com o troféu? Reparem, meus amigos, que o tempo mínimo não é princípio da Casa dos Pombos. O tempo mínimo é uma coisa chamada interpretação de texto. Legal? Tá escrito no texto com o tempo mínimo, né? Para uma equipe levar o troféu para ela definitivamente. Tá escrito no próprio texto. É quando a equipe vence quatro anos seguidos. Tá escrito aqui, gente. Então, venceu quatro anos, a equipe fica com o troféu para ela. Quatro anos consecutivos. Legal? Então, galera, esse é o tempo mínimo. Gente, beleza? Então, quatro anos levou. Tem que vencer consecutivo. Show? Fechou? Fechou. Então, essa é a interpretação de texto. Agora, o tempo máximo, qual o maior tempo que uma equipe vai e vai, ela pode levar para ficar com o troféu para ela? Isso já é o princípio da Casa dos Pombos. O tempo máximo, a gente vai fazer aquele esquema de qual é a pior coisa que pode me acontecer. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, meus lindos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui, equipe 1. Vou botar aqui. Aqui são as equipes, tá? Equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 5 e equipe 6, né? Então, pois é, gente. Uma equipe leva o troféu para casa quando vencer sete edições alternadas. Ela não vence consecutiva, porque consecutiva basta quatro anos, né? Então, ela vence alternada. Vence uma aqui, vence outra daqui a dois anos, não sei o quê, né? Enfim, ela não consegue manter o padrão direto. Bom, e aí? Quanto tempo uma equipe vai levar? Qual seria o tempo máximo que esse torneio pode durar até uma equipe levar definitivamente o troféu para casa? Bom, gente, a pior coisa que pode me acontecer, né? Você já deve estar imaginando. É a cada ano uma equipe vencer o torneio. Então, por exemplo, ano 1, essa aqui venceu ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, voltou para cá, ano 7, né? Ano 8, ano 9, ano 10, e assim vai, gente, assim vai, né? Ou seja, a cada ano uma equipe diferente vence, legal? Isso vai postergar a entrega do troféu definitivamente bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Cada ano vence um ano diferente. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui a pior coisa que pode me acontecer. Aqui, a pior coisa que pode me acontecer, ó. Tá aqui, galera, 6 anos, ó. 6 anos, né? 6 anos, ó. Cada equipe, cada equipe venceu 6 anos não consecutivamente. Isso é importante, né? Porque 4 anos consecutivos ela leva, né? Ela venceu alternado, né? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá legal? E assim, vai ser a pior coisa que pode me acontecer, gente. Reparem que aqui, gente, 6x6, 6x6 são 36 anos. Passaram-se 36 anos e nenhuma equipe ficou com a posse definitiva do troféu. Por quê? Pô, porque cada uma venceu o quê? Num ano diferente, né? Então, é possível, é possível, 36 anos de torneio, né? Talvez você seja até mais jovem, né? Do que isso, né? Talvez algumas pessoas estejam aí assistindo, sejam mais jovens, não é isso? Aí, pois é, né? Você nasceu, tava rolando o torneio, você chegou aqui, vai fazer concurso público e ainda ninguém levou o troféu pra casa, né? Porém, no próximo ano, de novo, gente. Agora, no próximo ano, não tem pra onde correr. Mesmo que cada equipe tenha vencido 6x, o próximo torneio, ou seja, o 37º ano, vai ser decisivo, galera. No 37º ano, alguém vai ter que vencer esse torneio, não tem como, né? E aí, no 37º ano, aí sim, alguém vai ter que levar esse troféu pra casa, tá? Sei lá, tô chutando aqui a equipe 1, tá legal? Tô chutando a equipe 1. A equipe 1, por exemplo, venceu o 37º ano, então ela completou 7 anos seguidos, ela leva o troféu pra casa. Deixa eu de bola? Então, o tempo mínimo, 4 anos. O tempo máximo, 37 anos. Então, queridos, pro troféu ser levado pra casa, tá? O troféu pode ser levado pra casa definitivamente, qualquer tempo entre, né? No mínimo, 4 e no máximo, 37. Ah, uma equipe levou o troféu pra casa com 10 anos que começou o torneio. É possível? É possível. Sim, é possível. 10 anos é possível. Né? Eu calculei o tempo mínimo, 4, né? Menos do que 4 não é possível. E o tempo máximo, 37. Mais do que 37 não é possível. Agora, qualquer valor, né? De 4 até 37 está valendo, né? Ah, a equipe levou o troféu pra casa depois que começou o primeiro torneio. 20 anos depois. É possível? Claro que é possível. 20 anos depois é possível. Né? É possível sim. Tá legal? Agora, menos do que isso. Menos de 4 não é possível. Mais de 37 não é possível. Beleza, galera? Fechou, gente. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, meus amigos, o gabarito é EQUA! Tá aqui, queridos. O mínimo de 4 e o máximo de quanto? De 37. Show de bola? Bacana, gente. Agora, a gente ia fazer uma questão de feijãozinho com arroz. Da banca Seja Rio, não é nossa banca, claro. Né? Mas e essa questão aqui é didática pra gente? Eu queria aproveitar esta questão aqui, número 8, pra poder passar pra vocês as outras versões do princípio da casa dos povos. Eu quero aproveitar esse enunciado, que é bem feijão com arroz, é muito tranquilinho, pra gente poder analisar outros tipos de princípios da casa dos povos. A gente tá sempre batendo no mesmo enunciado, né? Falar assim, ah, eu tenho aqui uma quantidade, tantos pretos, tantas brancas, tantas amarelas, tantas verdes, eu quero tirar 5 da mesma cor. Enfim, basicamente, no fundo é isso. Legal. Mas eu quero mostrar umas novas versões aí pra vocês. Bom, vamos fazer essa questão aqui, que é bem feijão com arroz? Olha aqui, ó. E uma urna, 5 bolas pretas, 4 brancas, né? Vou até botar aqui, ó, preta, bola preta, bola branca e bola verde, tá? Preta, branca e verde. Deseja retirar aleatoriamente certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas, pra que se tenha certeza de que entre elas haverá duas da mesma cor. Então, gente, feijão com arroz, nós estamos super acostumados a esse tipo de questão. Essa questão aqui, pô, é muito feijão com arroz, em comparação com outras que nós já fizemos agora há pouco, né? Essa aqui é muito tranquilinha. Certo? Eu quero duas bolas da mesma cor. Aí, o que eu penso? Eu penso, bom, qual é a pior coisa que pode me acontecer? A pior coisa que pode me acontecer é eu tirar uma preta, eu tirar uma branca e eu tirar uma verde. Uma preta, uma branca e uma verde. Bom, uma preta, uma branca e uma verde. E aí, eu vou tirar uma quarta bola e a quarta bola vai garantir que eu tenho duas da mesma cor. Vamos supor que eu tire uma preta aqui, ó, né? A quarta bola e garante que eu tenho duas bolas da mesma cor. Beleza? Legal, gente. Duas bolas da mesma cor. Ok. Então, a resposta é quatro. Fechou? Gabarito, letra D de dado. Beleza? Legal. Vamos aproveitar esse enunciado agora. Eu vou ditar para você um outro problema em cima desse mesmo enunciado, tá bom? Desse mesmo enunciado, gente. Vamos lá. Em uma urna, cinco bolas pretas, quatro brancas e três verdes. Deseja-se retirar aleatoriamente certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas deve ser retiradas para que você tenha certeza de que entre elas haverá bolas de cores diferentes. Então, eu quero que você mude esse finalzinho aqui. Eu quero que você mude esse finalzinho por haverá bolas de cores diferentes, certo? É só isso, gente. Anota aí. Bolas de cores diferentes. Eu quero ter certeza. Eu vou tirando bolinhas, tá? Vamos supor que eu esteja num quarto escuro, né? Vamos supor que nesse quarto escuro eu não estou vendo as bolas que eu estou tirando. E eu quero sair do quarto com a certeza de que na minha mão há bola de cores diferentes. Pelo amor de Deus, eu não estou pedindo bolas de todas as cores. Olha, é diferente. Eu não estou pedindo isso. Isso daqui a pouco eu vou editar um terceiro enunciado pedindo isso aí. Eu não estou pedindo. Eu abasto, eu já fico satisfeito se eu tiver bolas de cores diferentes na minha mão. Sei lá, preta e branca, por exemplo. Não tem preta e branca aqui? Não tem preta e branca? Sim, por exemplo, preta e branca. Se tiver bola preta e branca na minha mão, eu já estou feliz. Beleza? Então, bacana, gente. Agora reparem que a quantidade vai ser importante. Eu vou botar a quantidade aqui. Nós temos cinco bolas pretas, quatro brancas e três verdes. Legal? Cinco bolas pretas, quatro brancas e três verdes. Gente, então eu estou no quarto escuro. Estou pegando as bolinhas. Eu quero ter certeza de que na minha mão a bola de cores é diferente. E aí eu vou pensar qual é a pior coisa que pode me acontecer. Não é sempre, gente? Sempre, tá legal? Sempre essa filosofia. Qual é a pior coisa que pode me acontecer? Cara, a pior coisa que pode me acontecer, já que eu quero bola de cores diferentes, agora é o contrário. A pior coisa é eu tirar bolas da mesma cor. Né? Por exemplo, pra mim não é legal eu tirar três verdes. Pra mim não é legal eu tirar quatro brancas, né? A pior coisa que pode me acontecer é eu tirar bolas da mesma cor. Bacana. Agora, tem uma cor aqui que é pior do que as outras. Por quê? Porque contém a maior quantidade. Qual é a cor que tem a maior quantidade, gente? São as bolas pretas. Então, galera, pra mim a pior coisa que pode me acontecer é eu sair tirando bola preta. Né? Eu tiro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vendo, ó. A pior coisa é isso aqui. Eu tiro, gente, por favor. Eu não tô dizendo que a preta é a pior porque está na frente. Por favor. Isso é uma mera coincidência. A preta é a pior coisa que pode me acontecer. Por quê? Porque aqui tem a maior quantidade de bolas. Ok, galera? Então, por isso que tirar aqui a preta é pior. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza, galera? Show de bola. Então, essa é a pior coisa que pode me acontecer. Eu tiro cinco bolas pretas. Quando eu tirar a sexta bola, né? A sexta bola, não importa se é branca, se é verde, não importa. A sexta bola vai garantir que eu tenho a minha mão bola de cores diferentes. Não tem como eu tirar seis bolas da mesma cor. É impossível. Então, vamos supor que eu tirei aqui uma verdinha aqui, ó. Sei lá, vou botar aqui a verdinha. A sexta bola, ó. A sexta bola garante que eu tenha bola de cores diferentes. Então, nesse caso, para eu ter certeza de que eu tenho bola de cores diferentes, eu preciso tirar seis bolas. Essa é a resposta aqui, ó. Beleza, gente? Certinho? Tranquilo? Ok? Beleza, 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 beleza. Tá? Seis bolas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá legal? Uma outra versão aqui para vocês, tá? Uma outra versão. Vamos lá. Em cima desse mesmo enunciado, gente. Vamos lá. Em uma urna, cinco bolas pretas, quatro bolas brancas, três bolas verdes, desejo retirar aleatoriamente certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas, para que você tenha certeza de que entre elas haverá, haverá, agora vamos mudar isso aí, né? Vamos mudar essa pergunta aqui, ó. Haverá bolas de todas as cores. Tá legal? Haverá bola de... Agora sim, eu quero bola de todas as cores. Eu quero sair desse quarto escuro com a certeza de que na minha mão tem bola de todas as cores. Legal? Qual o número mínimo de bolas que eu vou ter que tirar, galera? É. Vamos atacar esse problema agora, hein? Cinco pretas, quatro brancas e três verdes. Agora eu quero ter a certeza de que eu tenho bola de todas as cores. Gente, se o meu objetivo é ter bolas de todas as cores, qual é a pior coisa que pode me acontecer? A mesma, né? O mesmo raciocínio. É tirar a bola da mesma cor. Né? Eu quero bolas de todas as cores, né? Então, gente, se eu for muito sortudo, né? Basta eu tirar três bolas aí. Aí a preta, tirar uma branca e uma verde. Né? Se eu for muito sortudo, né? Tirar uma preta, uma branca e uma verde. Mas não é assim que a gente raciocina, gente. Não é assim. Eu não posso sair do quarto com três bolas na mão. Aê! Tem uma bola de cada cor aqui na minha mão. Pô, no quarto grudinho. Gente, eu não posso. Eu não vou ter certeza de que se eu tiro três bolas, eu tenho uma preta, uma branca e uma verde. Não é assim que a gente raciocina. A gente raciocina assim. Eu sou o cara mais azarado do mundo. Então vai acontecer a pior coisa pra mim. E qual é a pior coisa pra mim? Tirar bolas da mesma cor. E qual é a cor pior aqui? Nesse exemplo, a pior cor é a preta. Então, queridos, vai ficar assim, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Cinco bolas pretas. Ok? Qual é a pior... Depois da preta. Depois da preta. Qual é a pior cor? Depois da preta, a pior cor é a branca. Né? Não é porque tá nessa ordem. Pelo amor de Deus. Não é porque tá preta, branca e verde nessa ordem, não. É porque a preta é a que tem maior quantidade. Logo depois da preta, a que tem maior quantidade é a branca. Então eu continuando na minha onda de azar, né? A pior coisa é eu tirar a bola branca aqui, ó. Nove bolas, gente. Então é possível eu tirar nove bolas e não ter bolas de todas as cores. Né? É possível? É possível. Eu posso tirar nove bolas e só ter preta e branca na minha mão. É improvável, concordo. Mas não é impossível. Então eu só vou ter certeza de que eu tenho bola de todas as cores quando eu tirar a décima bola. A décima bola é a garantia de que eu tenho bola de todas as cores. Tá bom? Dez bolas, fechou. Tá? Show de bola, galera. Então resposta, resposta, né? Eu vou ter certeza quando eu tirar dez bolas, eu tenho certeza que eu tenho bola de todas as cores. Fechou? Legal? Bacana, gente. Agora eu vou meter bronca aí. Vamos lá, vamos lá. Então vamos para a questão nove, que também é da Sesga Rio, tá? Mas como está nesse estilo aí, eu coloquei aqui. Tá? Vamos lá. Uma gaveta seis lenços brancos, oito azuis e nove vermelhos. Lentos serão retirados ao acaso de dentro dessa gaveta, né? Ou então você pensa que você está no quarto escuro, você está pegando os lenços e você não está vendo a cor dos lenços, né? Então, gente, eu quero sair do quarto e quantos lenços no mínimo eu tenho que sair? Eu tenho que sair do quarto, né? Para garantir que haja pelo menos um de cada cor, né? Haja um de cada cor, gente. Então eu tenho que ter pelo menos um de cada cor, gente. Isso quer dizer o seguinte, eu quero lenço de todas as cores. De todas as cores. Show de bola? Bacana, gente. Então, galera, eu quero lenço de todas as cores. Tá, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui seis lenços brancos, oito azuis e nove vermelhos. Legal? Eu quero lenço de todas as cores. Beleza? Bacana. Qual é a pior coisa que pode me acontecer? Se eu quero lenço de todas as cores, a pior coisa que pode me acontecer é eu tirar lenços da mesma cor, né? No caso aqui é a mesma cor. No caso aqui é a mesma cor. A pior cor é a verde. Por quê? Porque aqui tem a maior quantidade, né? Então, assim, o meu azar me leva para a cor verde. Se eu for muito azarado, eu vou tirar os nove lenços verdes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois que eu tirar nove aqui, aí eu vou para azul, né? Que é a pior cor em seguida, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, gente? Então tá aqui, gente. Essa seria a pior situação possível. Eu tirar nove verdes e oito azuis. Ou seja, eu tirei dezessete lenços e não tenho lenços de todas as cores. É possível, tio? Claro que é possível, né? É improvável, não é? Mas é possível, né? Ó, eu tirei só lenço verde e azul. Então, gente, com dezessete lenços eu não tenho a certeza de que eu tenho lenços de todas as cores. Eu só vou ter essa certeza quando eu tirar o décimo oitavo lenço. Quando eu tirar o décimo oitavo lenço, aí sim, aí sim, eu vou ter a certeza de que eu terei lenços de todas as cores. Gabarito, letra E, de égua. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Daqui a pouco a gente volta mais aí. Fazendo mais, fazendo mais. Valeu, gente.